Posso ver o autor da vida Escrevendo a história de uma geração Levantando o seu exército Para cumprir o desejo do seu coração Posso ver o autor da vida Escrevendo a história de uma geração Levantando o seu exército Para cumprir o desejo do seu coração Começa em mim, Senhor Começa em mim, Senhor A geração que vive Pelo Teu amor Começa em mim, Senhor Começa em mim, Senhor A geração que vive Pelo Teu amor Juntos levaremos Tua luz E levantaremos Nossa voz Juntos viveremos Como Jesus E não haverá limites pra nós Posso ver o autor da vida Escrevendo a história de uma geração Levantando o seu exército Para cumprir o desejo do seu coração Começa em mim, Senhor Começa em mim, Senhor A geração que vive Pelo Teu amor Começa em mim, Senhor Começa em mim, Senhor Começa em mim, Senhor A geração que vive Pelo Teu amor Juntos levaremos Tua luz E levantaremos Nossa voz Juntos viveremos como Jesus E não haverá limites pra nós Juntos levaremos tua luz E levantaremos nossa voz Juntos viveremos como Jesus E não haverá limites pra nós Não olharemos pra trás Não retrocederemos mais Vivemos em santidade Pelo poder de Deus Não olharemos pra trás Não retrocederemos mais Vivemos em santidade Por amor a Deus Não olharemos pra trás Não retrocederemos mais Vivemos em santidade Pelo poder de Deus Não olharemos pra trás Não retrocederemos mais Vivemos em santidade Por amor a Deus Juntos viveremos como Jesus E não haverá limites pra nós Juntos viveremos como Jesus Juntos viveremos como Jesus E não haverá limites pra nós Juntos viveremos como Jesus E não haverá limites pra nós Juntos levaremos tua luz Juntos viveremos como Jesus Juntos viveremos como Jesus E não haverá limites pra nós Juntos viveremos como Jesus E não haverá limites pra nós Juntos viveremos como Jesus E não haverá limites pra nós 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 Chamados por ti, Deus